Agora nós vamos conversar com o Rômulo, ele que é da Unidade Sicred, lá do Shopping Palácio, e vamos falar da promoção poupança premiada. Gente, a promoção poupança premiada Sicred, olha, são mais de 200 sorteios ao longo do ano. Dá tempo de vocês participarem. É verdade, faltam uns meses aí para encerrar a campanha, mas dá tempo de participar. Você pode ganhar 5 prêmios de 5 mil reais semanal. Isso mesmo, toda semana tem sorteio de 5 mil reais. Isso é só a nossa Sicred mesmo que faz nessas loucuras e prêmios sempre em din-din. Outubro, 500 mil reais. Sabe por que que outubro é 500 mil reais? Porque é o mês da poupança. É o mês da poupança, mês de outubro. E dezembro é a grande bolada. Um milhão de reais. Eu só não tenho a data assim certinho, né? Mas é dezembro que encerra a nossa campanha, a nossa promoção. Tudo bem contigo? Tudo bem. Falei tudo certinho? Tudo certinho. 100% correto. Assina embaixo? Assina embaixo, uma grande promoção. É isso aí. E daí, como que está aí? Eu estive, no dia que nós estivemos lá na Sicred, na unidade Sicred no Paládio, nós estávamos lá fazendo aquela matéria importante, né? Do dia C. E eu estava observando que as pessoas ali do shopping, eles procuram a Sicred para abrir a caderneta de poupança, para abrir a sua conta corrente. Gente, mas que bacana! A nossa Sicred do Shopping Paládio está fazendo o maior sucesso. É isso mesmo, Tamir. Estamos lá, né? Horário diferenciado, então vale a ressalva, né? Isso que é. Sempre eu gosto de falar muito sobre isso, né? A gente funciona sábado, domingo, feriados. Então, a gente abre às 10, fechamos às 10. Sábado, domingo, feriado, abre às 2, fecha às 8. Então, a gente está lá para atender todos os nossos associados. Não só os associados do shopping, como também os associados das outras agências da região ou associados da nossa agência aqui de Umarama. Verdade. Agora, as pessoas estão procurando aí também a brincadeira de poupança para participar ainda da nossa promoção? Sim, sim. E vale uma ressalva, né? A poupança programada, ela dobra as tuas pontuações. Mas como que eu faço para acontecer isso? É só a gente fazer essa programação. É só procurar algum dos nossos gestores e querer falar, olha, eu quero aplicar poupança programada. Como que funciona? Ah, eu quero aplicar 100 reais todo mês para eu poder fazer meu fundo de poupança. Então, ela vai fazer uma poupança programada e ela dobra o número da sorte. Sim. Então, ao invés de um número, ela se torna dois números da sorte. Tá. Agora, se eu, por exemplo, eu não vou conseguir depositar 100 reais todo mês para fazer essa poupança. Mas eu quero participar do sorteio, desse grande sorteio de din-din. Gente, uma bolada de 500 mil agora em outubro. Está perto, hein? Isso mesmo. Agora, eu quero participar desse sorteio grande. Como que eu faço? Pode fazer qualquer tipo de aporte. Então, assim, no mínimo de 100 reais já está valendo a pontuação para concorrer. Exatamente. 200 reais. Dois números. Dois números. Dobra. E dobra o número. 300 reais. Dobra a minha sorte. Então, assim, apliquei lá 500 reais. São cinco números da sorte. Então, ah, mas eu fiz programada. Dobro o número. Então, são 10. Então, é essa regra da nossa poupança. E tem essa grande surpresa que o ano passado não teve, esse ano está tendo, que é em outubro, 500 mil reais no mês da poupança. Verdade. Agora, eu tenho 100 reais só que está dando aí para mim abrir uma caderneta de poupança. E aconteceu já o sorteio, né? E eu não fui contemplada. Esse 100 reais, esse meu número da sorte, ele vale até o final da promoção ou não? Ele vale até o final da promoção. Então, esses números são acumulativos, né? Então, se acumula. Então, quanto mais você aplicar, quanto mais você ter, mais números vão se acumulando até o final da campanha, que é em dezembro. Não é eu pegar todo mês 100 reais e tentar ganhar o prêmio. Não, você abriu. Vamos imaginar, em fevereiro, você fez a tua caderneta de poupança com 100 reais, com o número da sorte. Então, o que acontece? Você está participando de todos os sorteios dessa nossa promoção, se crede, até dezembro. Exatamente. Até dezembro, aí, essa grande promoção. Então, são cinco sorteios semanais, né? De 5 mil reais. Um sorteio de 500 mil reais em outubro, que é o mês da poupança. E mais um sorteio de 1 milhão de reais em dezembro, no final da nossa poupança. Agora, eu acho que você não vai lembrar nome de pessoas, mas nós já tivemos ganhadores na nossa região de 5 mil, né? Inclusive, o Marama, nas duas agências, tanto a Vinda Brasil como a Londrina, já teve ganhadores. E quem sabe, né? Na tua. Na nossa, agora já chega a nossa vez aí de ter o nosso ganhador também. Quem sabe. Vamos, gente, vamos abrir na caderneta de poupança, lá no Shopping Palácio. Isso, isso aí. Para o Rômulo chegar aqui e falar assim, olha, a nossa agência do Shopping também foi sorteada. Também são um pé quente, e a gente é pé quente. Isso. Então, o que nós queremos é que o Rômulo também, o Rômulo, seja um pé quente. Então, é abrir a caderneta de poupança. A nossa promoção caderneta de poupança, ela começou no mês de... Março. De março. Março, isso. E já muitas pessoas, claro, abriram a sua caderneta de poupança e estão aí concorrendo, então, a todos os prêmios em dinheiro. Isso mesmo. São 5 mil por semana. 5 mil por... 5 sorteios de 5 mil por semana. 5 sorteios de 5 mil reais... Por semana. Por semana. Olha, é bastante dinheiro, hein? Bastante dinheiro. Agora, essa promoção, ela é válida para o Paraná? Tipo, ABCD Paraná-São Paulo, como que fica? Ela é uma promoção da nossa central. Então, é a nossa central Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro. Então, essa central, ela fez essa poupança, essa campanha, é exclusiva da nossa central. Sim. Então, participantes. Paraná-São Paulo-Rio de Janeiro, que pertencem à nossa central. Olha que bacana. Agora, a Cicred, por exemplo, para a pessoa abrir, como eu vi lá essa semana, né? Abrir uma caderneta de poupança, ela tem que abrir... Vamos falar fora a nossa promoção. Para mim, abrir uma caderneta de poupança tem um valor... Não, também não. Não? Estipulado? Não, a gente não coloca nenhum valor estipulado para a caderneta de poupança. Conta corrente. Conta corrente, a gente faz a integração de capital social, né? Então, para você se tornar associado, você tem que ser, integrizar o capital. Mas isso também é muito relativo e muito depende de cada situação ou de cada formatação do associado. A gente não coloca muito a questão do capital social como uma receita de bolo, né? A gente coloca como uma necessidade, lógico, que na pessoa jurídica a gente pede lá um valor um pouco maior, na pessoa física um valor menor, mas isso aí é muito conversado, tá? Então, a gente tem, sim, a conta corrente tem que se integralizar ao capital social para também se tornar dono da nossa cooperativa, se tornar associado e faz parte, né? Faz parte aí do nosso meio, né? A gente fala assim, o jeitinho se crede de ser, né? Ser cooperado, ser associado, né? Qual as vantagens de ter uma caderneta de poupança, Rômulo? As vantagens hoje, né? A gente tem hoje uma Selic alta, né? Com taxas altas, atrativas. Então, hoje a poupança, ela rende muito bem. E a gente brinca sempre, né? Hoje, quem não tem poupança? Hoje, as maiores aplicações que existem é na nossa poupança. E é muito legal a gente aplicar numa poupança que também te rentabiliza a campanha, te referida a promoção e ainda tem o capital social. É verdade. Então, compensa mesmo você ter a caderneta de poupança. Não só a caderneta de poupança, mas abrir a sua conta corrente. Abrir a sua conta corrente, outros investimentos a gente tem lá também. Então, todos os produtos, serviços de bancos e instituições financeiras, a gente também tem na nossa cooperativa. Para atender todos os nossos associados. E aquelas despesinhas sempre também são bem diferenciadas, né? Muito diferenciadas, né? A gente tem seus relacionamentos baixos, a gente tem um atendimento mais próximo, mais humanizado. Faça uma visita, né? Conheça a nossa cooperativa, conheça a nossa agência do shopping. Com certeza, vocês vão se surpreender com o nosso atendimento. Mas se crede, você não é mais um. Você é o Rômulo. Exatamente. Isso mesmo. Você é diferenciado, né? Você tem um tratamento diferenciado. E o gostoso em tudo isso é que você passa a ser um associado, né? Então, você faz parte também dos lucros. Faz parte também dos lucros. Exatamente. Eu sempre recebo meu chequinho, mas tá lá. Porque, uma vez, uma vez perguntaram num evento para o presidente, assim, por que eu não posso retirar todo mês ou todo ano meus lucros? É, Tamiris, a gente tem uma regra da nossa cooperativa que você pode resgatar o seu capital social com 65 anos de idade e 15 anos de conta corrente. Isso, na verdade, se dá por uma regra da nossa cooperativa, mas também é muito vantajoso. Porque a capital social, ela rende, ela continua rentabilizando para você. É como se fosse uma previdência a longo prazo. Então, na hora que você completa ela até os 65 anos de idade, 15 anos de conta, você resgata todo o seu capital social, todos os seus resultados, né? O que você foi trabalhando na sua conta corrente, foi deixando, mais os juros provisionados dessa conta. Então, por esse motivo, é muito importante, né? Eu brinco muito que eu tenho programações de capital social programados mês a mês. E isso vale para a minha aposentadoria, né? Então, eu penso lá no meu fundinho de colchão, na hora que eu tiver a minha idade lá, para estar tranquilo, dando um apoio para a minha família, pretendo ter filhos para os filhos, conforto, né? Então, é muito importante e por esse motivo a gente atua dessa forma. Agora, vamos imaginar, a Tamir completou, que não falta muito, a Tamir completou 65 anos, mas não quer tirar o capital social. Ele continua lá e continua rendendo. Ele continua lá e continua rendendo. Exatamente. Viu, gente? É a Cicred, é a Cicred, sempre fazendo diferença, né? Na minha vida e na sua também. E para ser um associado, é muito difícil? Não, de maneira alguma, Tamir. Só fazer uma visita para a gente, tomar um cafezinho, conversar, entender a sua necessidade, né? É muito importante a gente entender a necessidade de cada um, até porque ninguém é igual. Então, cada associado tem um jeito, cada associado tem uma necessidade. A gente vai entender a sua necessidade, vamos mostrar todo o leque de opções que temos para você e te atender de melhor forma possível. Agora, uma das coisas que eu tenho observado, principalmente na sua agência, Romulo, é o agro. Vocês estão trabalhando com o agro também? Isso, Tamir. A gente começou agora, né? Mas por que tem uma carteira agro no shopping? Realmente, a gente está construindo uma base mais forte, uma base mais sólida. E a gente sabe que o agro cresce muito com a economia, nos ajuda muito, principalmente na nossa região. E a gente agora também está abrindo essa carteira agro lá. Quem que poderia vir no programa, nos próximos dias, para falar de agro? Vamos conversar, vamos tentar alinhar para a nossa colaboradora Carol, né? Fazer uma visita aí no programa para falar um pouquinho sobre o agro. Carol, um beijão grande para você para ter certeza que o assunto vai render. Eu tenho certeza. Eu vou te deixar à vontade para considerações finais, você que queira deixar um recado aí para o pessoal do shopping. Tem muitas empresas lá também que têm que conhecer a Cicred lá do shopping, ali, pertinho de vocês. É gostoso ter uma agência dentro do shopping onde você pode, né, movimentar rapidamente, sem sair, vamos falar assim, sem sair da sua empresa. Sem sair da sua empresa. A gente agradece, né, Tamiris, todo o contato, todo o seu apoio, né, com a gente da cooperativa, né? Agradecemos também todos os nossos associados. Fazemos o convite para todo mundo visitar o shopping, passear, fazer suas compras, né, que é uma baita do empreendimento que está ali com a gente, pertinho. E visitar também a nossa agência lá do shopping, tomar um café, conversar, para a gente também fazer negócio. Exatamente. Lá conhecer a Carol e falar de agro, gente, porque o assunto promete, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Romulo, muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção e por ter vindo no programa da Tamiris divulgar um pouco mais a promoção da poupança premiada Cicred. Eu que agradeço, Tamiris. Até mais. Até mais. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha.